Receba o povo de carinho, Ramon Costa! Alô, Ribeira de Cabaceiras! Mãozinha pra cima, todo mundo assim, ó! Me diz o que é que eu faço pra você, que é a crítica Que esse coração Que não vai conseguir se acostumar Pois sua palavra chega a incomodar Congela tudo sem o seu A vontade que eu tenho, o quê? É cruzar os sete mares, a procura de um lugar Uma linda pra ninguém E pra te amar, sem pressa de chegar A vontade que eu tenho, o quê? É a melhor carona no primeiro disco, com uma dor E pra te escutar todo esse amor, botar você no colo pra ligar Te amar como você deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Pois sua palavra chega a incomodar Congela tudo sem o seu amor Solta a voz do coração Se eu te amei, não foi mentira Se eu te amei, não foi mentira Eu me entrei, não foi mentira Eu me entrei, não foi mentira E pra te amar, não foi mentira Que eu te amei, não foi mentira E pra te amar, não foi mentira Se eu te amei, não foi mentira Se eu te amei, não foi mentira Essa paraíba é diferente Foi por amor, eu quer amor Toda solidão, alma ferida Tão longe da sua paixão Se eu te amei, não, não foi mentira Se eu te amei, não foi mentira Tá, 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 solidão, alma ferida Venha salvar meu coração E venha salvar meu coração E venha salvar meu coração Recebam com todo carinho